Então pessoal, todos bem? Se você já foi meu aluno nos cursos Teses da Advocacia Geral da União, Teses da AGU ou Teses da Fazenda Pública, as 30 maiores teses da Fazenda, curso que eu já gravei por exemplo, você sabe quão importante para as provas da Advocacia Pública é uma decisão STJ Supremo que veicula uma tese favorável à Fazenda. Estamos diante de uma delas aqui, tese favorável à Fazenda e tese nova veiculada no Informativo 802 em processo tributário. Preste atenção porque tudo que eu te disse agora só delimita a importância desse tema para as próximas provas de procuradoria. Vamos falar sobre execução fiscal, vamos falar sobre exceção de pré-executividade na execução fiscal e vamos falar sobre honorários na exceção de pré-executividade na execução fiscal. Como de praxe, vamos analisar a situação que vivenciou o STJ enquanto julgado a partir de um enunciado que pode muito bem ser o enunciado da tua próxima prova, segunda fase, prova oral, da Advocacia Pública. Então acompanhe comigo da seguinte forma. A União ajuíza execução fiscal em face de pessoa jurídica constante na CDA para a cobrança de 2 milhões de reais a título de crédito tributário. Aqui pode ser União, pode ser Estado, pode ser Município, uma vez que a execução fiscal e o crédito tributário, nesse caso, podem ser utilizadas ou a execução fiscal pode ser utilizada para, nesse caso, recuperar o crédito tributário do ente federativo, seja ele União, Estado ou Município. No curso da execução fiscal, a União requer o redirecionamento para quatro pessoas físicas, sócios-gerentes, em situação de redirecionamento. Um deles, em exceção de pré-executividade, consegue ver declarada a sua exclusão do polo passivo da execução sem impugnação do valor da execução fiscal. Nesse caso, responda, então, você tem aqui um enunciado que traz uma situação fática envolvendo uma execução fiscal de crédito tributário da União em face de uma pessoa jurídica. Essa execução fiscal foi redirecionada para quatro pessoas físicas e uma delas consegue, via exceção de pré-executividade, a sua exclusão do polo passivo da execução sem impugnar o valor da execução fiscal. Esse é o contexto fático. Diante desse contexto fático, responda, há condenação da União em honorários de sucumbência na exceção de pré-executividade? Essa é a pergunta A. Pergunta B, se sim, ou seja, se há condenação em honorários, como são calculados os honorários de sucumbência no caso? Então, se você quer entender esse conteúdo da melhor forma possível, neurocientificamente falando, ou seja, se você quer levar a resposta que eu vou te apresentar agora para a tua memória de longo prazo, ou começar a fazer isso, eu recomendo que você pause o vídeo agora e tente responder esse enunciado com aquilo que você já tem de conhecimento acumulado acerca do processo tributário, execução fiscal, exceção de pré-executividade e honorários na exceção de pré-executividade na execução fiscal. Ao fazer isso, ainda que você não consiga encontrar a resposta propriamente, ou seja, não consiga acertar a resposta que eu vou te explicar já já, pelo simples esforço mental de tentar chegar a uma resposta, quando você se deparar com a resposta já já, você vai ter efetivamente uma codificação dessa resposta melhor a título de memorização para que isso seja registrado a longo prazo, e a memória de longo prazo, todos sabemos, é aquela que nos salva nas provas de concurso, então tente responder. Muito bem, vamos, portanto, para a resposta. Estamos diante de uma situação muito interessante, que envolve a Fazenda Nacional União, e como disse lá no começo do enunciado, poderia ser Estado, Município, poderia ser, nesse caso, a própria União, como de fato é. Fazenda Nacional é o nome que se dá à União Federal, quando estamos diante de causas de natureza fiscal, representada que é pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nesse feito. Então, isso poderia ser Estado, Município, mas o caso fático, ou seja, a realidade fática do julgado do STJ envolve a União, então eu trouxe a União como ente federativo. A primeira pergunta diz assim, Bom, essa é uma primeira pergunta que, de certa forma, se apresenta um tanto quanto fácil, porque a resposta dessa pergunta está já no tema 961 do STJ, que diz assim, Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta. Então, nós estamos aqui diante, sim, pelo tema 961 do STJ, da incidência dos honorários advocatícios, ou seja, da incidência da necessidade, pelo princípio da sucumbência, da União pagar honorários de advogado ao sócio-gerente, cujo redirecionamento na execução fiscal acabou não sendo frutífero, porque, em exceção de pré-executividade, ele conseguiu a sua exclusão do polo passivo da execução. Então, a primeira pergunta se responde com o tema 961 STJ. A segunda pergunta diz assim, Se sim, ou seja, se há condenação em honorários, como são calculados os honorários de sucumbência no caso? Então, o cálculo dos honorários é a resposta mais complicada, mais interessante desse enunciado. A resposta passa por uma análise muito importante, que é justamente a análise que nós vamos fazer agora. Porque nós temos uma divergência entre os pensamentos da primeira e da segunda turmas do STJ, e nós temos uma decisão da primeira sessão que resolve essa divergência, é essa explicação que eu começo a partir de agora. A segunda turma, ela diz o seguinte, Esses honorários de sucumbência que são devidos aqui ao sócio-gerente, que, na exceção de pré-executividade, conseguiu ser excluído do polo passivo da execução fiscal, esses honorários são calculados pelo valor normal, por aquele percentual incidente sobre o valor da causa, aquele artigo 85, parágrafo 3º, justamente por envolver a fazenda, por envolver o Estado em juízo. Então, a segunda turma diz assim, Esses honorários são devidos pelo tema 961, e esses honorários são calculados pelo valor normal, pelo percentual incidente sobre o valor da causa, porque é possível determinar objetivamente o proveito econômico. Entende a segunda turma que deve ser aplicado o cálculo dos honorários de sucumbência nos moldes do artigo 85, parágrafo 3º, por envolver a fazenda pública. Então, nesse caso, essa é a posição da segunda turma. A primeira turma tem um pensamento diferente e divergente. Ele diz, ou a primeira turma diz, que os honorários, no caso, devem ser calculados por apreciação equitativa, que é justamente aqueles honorários calculados quando você não consegue determinar o proveito econômico. E, nesse caso, o juiz fixa o valor dos honorários, porque entende a primeira turma, não é possível determinar objetivamente o valor do proveito econômico. inteligente que você é, você deve estar aí se removendo onde você está estudando, dizendo assim, professor, calma, o proveito econômico não seria justamente o valor da execução fiscal? Bom, não é tão simples assim. A primeira turma diz que os honorários são calculados por apreciação equitativa, o juiz fixa, portanto, os valores por essa apreciação equitativa, porque não é possível determinar objetivamente o proveito econômico no caso. Entende a primeira turma que o parágrafo oitavo do artigo 85 do CPC 2015 deve ser observado sempre que a parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo da execução fiscal via exceção de preseptividade, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar o proveito econômico ou não há como estimar proveito econômico algum. Esse é o pulsionamento da primeira turma. E aí, como disse, esse julgado é interessante porque a primeira exceção resolve essa divergência. E resolve como? A primeira exceção, nesse caso, teve que decidir basicamente o seguinte. É possível ou não é possível determinar o proveito econômico quando na execução fiscal você tem a exclusão de um dos executados via exceção de preseptividade sem impugnação do valor da execução fiscal. Essa é a situação. Eu posso ou não determinar o proveito econômico? É isso que a primeira exceção teve que julgar. E a primeira exceção disse o seguinte. Deve-se adotar o entendimento pela primeira turma do STJ, no sentido de que, nos casos em que a exceção de preseptividade visar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85 para oitavo, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Então, o STJ, na primeira exceção, disse que quem tinha razão era a primeira turma. E somente agora, a gente chega no momento mais importante desse vídeo, que é estudar os argumentos da primeira exceção para a aplicação dos honorários por equidade no caso. Nós vamos entender por que a primeira exceção do STJ entendeu que, no caso que estamos analisando, não há como determinar o proveito econômico dessa execução fiscal, a fim de aplicar os honorários pelo cálculo do percentual em cima do valor da execução fiscal. Muito bem. O primeiro argumento do STJ é a exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal para a fazenda no caso de aplicação de percentual sobre o valor da causa. Esse primeiro argumento é muito importante para a fazenda e ele, por si só, representa uma tese favorável à fazenda pública e a que eu chamo muito a tua atenção. O STJ disse assim, primeira sessão, não se pode admitir, em hipóteses tais, a fixação dos honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa por quanto em feitos complexos que envolvem diversas pessoas físicas e jurídicas por múltiplas hipóteses de redirecionamento da execução fiscal, cogitar-se da possibilidade de que a fazenda nacional seja obrigada a arcar com os honorários de cada excluído com base no valor total da causa implicaria a exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal. Isso porque o creto continua exigível em sua totalidade do devedor principal ou outros responsáveis. A depender das circunstâncias do caso concreto, a fazenda pública poderia se ver obrigada a pagar honorários múltiplas vezes sobre o mesmo valor da causa, revelando-se inadequado bis in idem e impondo barreiras excessivas ou mesmo inviabilizando sob o ponto de vista do proveito útil do processo a perseguição de créditos públicos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Basicamente, o que o STJ está dizendo aqui pela primeira sessão é que a possibilidade de múltiplos redirecionamentos na execução fiscal fazendo com que, nesse caso, cada redirecionado que consiga via a exceção de pré-executividade e a sua exclusão do polo passivo, a união, o Estado, o município aqui foi Fazenda Nacional por ser união representada pela PGFN, mas poderia ser Estado ou Município, ou seja, a Fazenda Pública, no momento em que tenha que pagar honorário sobre o valor da causa, ou seja, artigo 85, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, para cada um dos redirecionados que via a exceção de pré-executividade consegue sua exclusão do polo passivo, isso vai fazer com que essa execução fiscal ela tenha um aumento considerável dos seus custos inviabilizando, nesse caso, a atuação da Fazenda Nacional. Então, nesse caso, nós temos uma decisão do STJ que praticamente é uma tese da Fazenda. Muito cuidado com isso nas suas provas de procuradoria, esse foi o primeiro argumento, exorbitante multiplicação indevida dos custos da execução fiscal para a Fazenda, no caso de aplicação de percentual sobre o valor da causa. O segundo argumento foi esse, proveito econômico, valor da execução fiscal dividido pelo número de co-executados não é saída razoável. No processo, no inteiro teor do processo, se discute o seguinte, ó, é possível chegar ao proveito econômico dessa execução fiscal em relação a esse sócio-gerente redirecionado que, pela via da exceção de pré-executividade, foi excluído do polo passivo da execução fiscal porque basta com que eu divida o valor da execução fiscal pelo número de co-executados e aí eu vou encontrar o proveito econômico de cada co-executado. O STJ disse que não, essa divisão do proveito econômico do valor da execução fiscal pelo número de co-executados não é uma saída razoável e ele diz por quê. A saída considerada de calcular-se o valor do proveito econômico a partir da divisão do valor total da dívida executada pelo número de co-executados, considerando-se a responsabilidade por fração ideal da dívida, não merece acolhida. Isso porque a fórmula não revela contornos objetivos seguros nem possibilidade de universalização sem distorções proporcionais, especialmente porque em diversas circunstâncias há redirecionamento posterior da execução em relação a outras pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico ou a outras pessoas físicas a outros sócios, não sendo absoluto ou definitivo o número total de co-executados existentes no início da execução fiscal. Então, mais uma vez, o SDJ utiliza a possibilidade do redirecionamento na execução fiscal, o redirecionamento futuro, como justamente o fator que não torna absoluto o número de co-executados para que eu possa dividir o proveito econômico da execução fiscal, ou seja, o valor da cobrança da execução fiscal pelo número de co-executados naquele momento, naquela fotografia de momento da execução fiscal, por isso que o SDJ disse que isso não é uma saída razoável. Basicamente, disse, a possível mudança de co-executados pelo redirecionamento, possível mudança, portanto, redirecionamento futuro, não torna seguro o cálculo dessa fração ideal para o cálculo do proveito econômico individual. Outro argumento importante do SDJ e outro argumento muito favorável para a fazenda. Terceiro argumento, realidade fática do proveito econômico para o co-executado. O SDJ desceu, inclusive, a essa minúcia, ou seja, o proveito econômico para o executado, ele depende de uma realidade fática que, nesse caso, não pode ser alcançada para descobrir esse proveito econômico. O SDJ disse assim, A depender dos motivos que autorizam a exclusão de sócio do polo passivo da execução, não haveria que se falar em proveito econômico imediato na exclusão, mas tão somente postergação de eventual pagamento de parte do débito. Essa primeira parte eu te explico daqui a pouco. Ademais, é necessário considerar que, mesmo em dívidas de valor elevado, o devedor não seria afetado além do limite do seu patrimônio expropriável, o que também afeta a aferição do proveito econômico. Esse terceiro argumento foi um terceiro argumento que o SDJ utilizou para dizer que o cálculo do proveito econômico na execução fiscal não é seguro. E aí ele utilizou dois exemplos. O primeiro, o primeiro exemplo é esse aqui, um sócio excluído num primeiro momento na exceção de pré-executividade, por exemplo, pode ser incluído posteriormente em redirecionamento de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico que ele também seja sócio. E aí tem a configuração do redirecionamento para que ele exista enquanto responsável na execução fiscal. Disse também que o proveito econômico do devedor, no caso do co-executado, não é, nesse caso, a fração ideal, mas seria aquilo que o sócio pagaria em caso de procedência da execução fiscal e o que fica limitado ao seu patrimônio expropriável. Ou seja, o proveito econômico do devedor não é necessariamente o que cobra a fazenda pública no que diz respeito à execução fiscal, mas aquilo que ele efetivamente tem como pagar, como responder, ou seja, com o seu patrimônio que é expropriável. Porque se se cobra 500 mil de um devedor em uma execução fiscal, em um co-executado numa execução fiscal e ele só tem patrimônio expropriável de 50 mil, diz o STJ, o seu proveito econômico não seria 500 mil, seria 50 mil. Então, o proveito econômico seria o que ele, de fato, pagaria, não o que a fazenda está cobrando na execução fiscal. O STJ utilizou esses argumentos para dizer que a realidade fática do proveito econômico para o executado não torna seguro o cálculo desse proveito econômico na execução fiscal. Então, utilizando esses três argumentos e presta bastante atenção, utilizando esses três argumentos, a exorbitância na multiplicação indevida dos custos da execução fiscal, inviabilizando a cobrança pela fazenda nacional, isso muito em razão dos possíveis redirecionamentos na execução fiscal. O proveito econômico dividido pelo número de coexecutados não é saída razoável também pela possibilidade de futuros redirecionamentos na execução fiscal. E a realidade fática do proveito econômico do executado como, nesse caso, uma realidade que não permite chegar na certeza de um valor de proveito econômico, fazem com que o STJ entenda que não é possível determinar o proveito econômico na exceção de pré-executividade que exclui um coexecutado do polo passivo da execução fiscal para dizer que os honorários que são devidos a ele e são devidos honorários pelo tema 961 do STJ são calculados por equidade, por apreciação equitativa e não pela aplicação do percentual sobre o valor da execução. Aí, a conclusão da primeira sessão e o destaque do julgado ficou assim, nos casos em que a exceção de pré-executividade visar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa nos termos do artigo 85 parágrafo 8º do CPC 2015 por não ser possível se estimar o proveito econômico com o provimento jurisdicional. Esse destaque do julgado te ajudará em provas objetivas, porque você sabe que aqui, nesse caso, nós temos os honorários por apreciação equitativa, porque não é possível chegar ao proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional de exclusão do co-executado da execução fiscal pela via da exceção de pré-executividade. Agora, explicar o porquê você vai ter que passar por esses três argumentos na jurisprudência do STJ. A exorbitância na multiplicação indevida dos custos da execução fiscal inviabilizando a cobrança por parte da fazenda pública, no caso aqui fazenda nacional. Isso tem como âmago de decisão a possibilidade de redirecionamento futuro na execução fiscal. O proveito econômico dividido pelo número de co-executados também não é saída razoável, porque a possibilidade de redirecionamento futuro da execução fiscal não torna essa divisão aqui absoluta e também a realidade fática do proveito econômico para o co-executado precisa, nesse caso, de análise, razão pela qual não seria possível aferir de fato esse proveito econômico, o que atrai os honorários na situação para a aplicação do artigo 85 para a feitava do CPC, de forma que esses honorários são fixados por apreciação equitativa do juízo. Decisão com cara de prova da advocacia pública, decisão que manifesta uma tese favorável para a fazenda pública, decisão que tem tudo para estar nas próximas provas de procuradoria, seja ela de qual nível for, PGM, PGE, AGU. Espero ter te ajudado com mais essa, muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.